Na nossa cabeça aí, como aumentou, o que me ligou, não, é que aquele povo não comeu sete mil pães, tem o meu cinco pães, e dois peixes, é o que a Bíblia fala, se somos só na escritura, temos que ter capacidade de acreditar, que sete mil homens, comeram cinco pães, mais dois peixes, e dois a sexto, é o que restou, e dois peixes, então o milagre do tanto a multiplicação, tanto a divisão, eu sei que você ainda não percebeu, por isso eu vou insistir nisso, e preciso no antigo testamento, eu disse, eu recebo uma mulher, além de dizer que meus filhos vão ser levados como escravos, e ele já disse, vai, ele já lhe querendo, naquela tua botija com um pouco de azeite, e por essa, faz os emprestados, e fecha a porta da tua casa, e começa a dividir aquela azeite com outros vasos, e ela começou a dividir, um filho trazia vaso, ela enchia, e outro filho levava a bolsa seca, e continuou a encher, um filho trazia vaso, mas o filho está vendo o vaso, porque essa tudo é, ela dividia aquela azeite, e o vaso ficava chão e separava, quando todos os vasos pararam, ela diz, filho, traz mais um vaso, o filho disse, não tem mais vaso, e a bíblia diz, com azeite e parou, ou azeite e parou, quando não tinha mais vaso para dividir, ainda não há multiplicação, e ainda há divisão, e o único vaso que ficou cheio, é um vaso que enchia, porque ele não recebeu o poder para se encher, ele não recebeu o poder para a igreja, não há multiplicação, e a divisão, se não pudermos a vitalidade do milagre, vamos fazer conta na nossa cabeça, e pensar que esse um pouco, se eu do que ir, não vai chegar, mas a bíblia fala que ele ia vir de novo a menina, e diz, me dê um pouco de pão, a mulher diz, eu só tenho um pouco, e a farinha na panela, azeite na botinha, para fazer pão para mim e o meu filho, ele é disse, faz primeiro para mim, eu gosto para ti, e o amor que a farinha não vai acabar na panela, e azeite na botinha, até que chova sobre a terra, nota como Elias está dizendo, se você dividir com dois, vai acabar, mas se você dividir com três, vai continuar, nesses exemplos, o que precisamos perceber, é que no sexto de cinco pães, na panela, naquele vaso de azeite, na panela com farinha, é que no sexto de cinco pães na panela com farinha, ou quando o métro, ele vai participar da trícita, sonora da mão, e se ele é que... ... ... ... ... ... ...